Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Wagner Rambo do canal WRKits e esta é mais uma Fast Lesson. Esta Fast Lesson é para atender pedidos. O pessoal pediu para eu explicar um inversor TTL. O inversor TTL tem algumas peculiaridades em relação ao inversor CMOS que já vimos em outra videoaula. Afinal, o CMOS basicamente temos um transistor do canal N e um do canal P conectados de forma a garantir a inversão do sinal. Mas a grande vantagem dos transistores MOS é o baixíssimo consumo e a altíssima impedância de entrada. E também o que garante uma velocidade de chaveamento melhor. Com TBJs, transistores bipolares de junção, que são os transistores utilizados para os circuitos TTL, a coisa muda um pouquinho. Vamos ver então nesta Fast Lesson algumas peculiaridades da porta TTL. Então, o primeiro circuito inversor que se pensa quando se trabalha com o transistor é o que estou apresentando aqui. Temos o nosso resistor de polarização da base para garantir a saturação. E temos um resistor aqui que é representado como uma carga a ser controlada por este transistor. Então, imaginando um circuito driver, aplicando o nível alto na base, garantimos a saturação e garantimos o nível zero aqui na saída. Lembrando que é um transistor NPN, então aplicamos um aqui, satura, então temos o zero na saída, afinal estamos ligando terra aqui. Aplicando o zero por outro lado, estamos cortando o NPN e garantindo o nível alto aqui a partir deste resistor, que está ligado aos 5 volts. Então, aqui o NPN está em corte. Se pensar em uma lógica de inversão não preocupando-se com o consumo, nem com a velocidade de chaveamento, este circuito aqui estava ok. Mas vamos pensar se começarmos a trabalhar com alguns kHz, alguns megahertz ou alguns gigahertz. Aí a coisa começa a complicar. Temos alguns detalhes a serem considerados, como o consumo e a velocidade de chaveamento. Então, o circuito mais elementar de uma porta NOT TTL é este que vocês estão vendo aqui, que apresenta, na realidade, 4 transistores bipolares de junção, 2 diodos e 4 resistores. Para controlar os problemas de consumo e velocidade de chaveamento destes dispositivos, os engenheiros tiveram que quebrar um pouco a cabeça para construir esta topologia. Então, vamos fazer a análise com o nível 1 aplicado à entrada do inversor. Primeiro ponto a ser ressaltado é o diodo D1 aqui na entrada, nesta posição, que não faz muito sentido, a priori, porque para que um diodo dessa forma? Mas temos que imaginar qual sinal que estaremos injetando nesta entrada e as características do TTL. O TTL tem a característica que, quando o sinal passa da borda de subida para de descida, ainda mais em altas frequências, ele tende a puxar muito forte o sinal para o nível zero. O que ocorre é que temos uma tensão negativa, oriunda dos spikes gerados do circuito. Então, este diodo é muito importante para proteger a porta lógica seguinte, em caso de um circuito com várias portas lógicas em cascata. Então, substituindo o transistor Q1 por um equivalente com diodos, como já estudamos em outras aulas do canal, podemos representar um transistor NPN por dois diodos com os anodos interligados para a base, temos este circuito equivalente aqui e o Q1 está representado assim. Então, aplicando o nível alto na entrada, temos uma queda de tensão de zero volts entre estes pontos aqui, temos a circulação de corrente no sentido das setas e vai me garantir um nível alto em Q4, na base de Q4, saturando ele e ligando, então, zero à saída. O Q3 estará cortado, pois teremos zero em sua base. Por outro lado, aplicando zero aqui na entrada, estamos polarizando este elemento diodo de Q1 de forma direta e temos uma queda de tensão de 5 volts nestes terminais aqui e a corrente vai circular nestas malhas aqui, conforme as setas. Temos nível alto na base de Q3, que está sendo controlado por R2, então, isto satura Q3 e temos nível alto na saída. Pelas configurações de entrada, teremos, então, nível zero na base de Q4, cortando este transistor e garantindo mesmo aproximados 5 volts ou nível alto na saída do inversor. Então, uma porta inversora TTL funciona mais ou menos desta forma, é claro que há algumas variações de acordo com o tipo do circuito integrado TTL utilizado, se é low power, se é shot key, se é high speed, então, temos outras peculiaridades, mas a mais elementar, que é a standard, é esta que vocês estão vendo aqui. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Se ainda restaram dúvidas, deixe um Save Our Souls. Agora, clique em gostei e compartilhe com todo mundo este vídeo. Dê o seu like e clique em se inscrever se ainda não é assinante do WRKids Channel. Vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima. Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WRKids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br Siga-nos no Twitter, arroba Wagner Rambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões e elogios para wrkids.com.br Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WRKids. Robótica sem obstáculos. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com.br